E a One UI 7 está mais perto do que nunca, eu vou te falar qual é a data de lançamento E também uma coisa muito importante, segundo o vazador aí, um vazador inclusive bem famoso Ele garantiu que as animações da One UI 7.0 vão ser mais rápidas, mais fluidas do que as animações do iOS 18 Vem entender essa história no vídeo de hoje Eu me chamo Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal A própria Samsung disponibilizou essa notícia aqui, confere A Samsung marcou a Developer Conference deste ano para o dia 3 de outubro Essa Developer Conference é como se fosse a WDC da Apple Aqui a Samsung vai apresentar as novidades, obviamente, do novo sistema operacional deles Claro que o sistema operacional é o Android, Android 15, mas a gente sabe que tem interface da Samsung Que é a One UI 7.0, que inclusive traz até mais recursos do que o Android 15 puro, sem nenhum tipo de modificação Então como vocês podem ver aí, a data realmente vai ser dia 3 de outubro Eu estou gravando esse vídeo no dia 1 de outubro, ou seja, hoje é terça, quinta-feira vai ter lá essa apresentação, certo? E daqui a pouco eu mostro mais algumas coisas para vocês Enquanto aguardamos, elaboramos o cronograma provisório de lançamento do One UI 7 para os dispositivos Samsung E cara, não vai demorar não, já vai sair aí Eu achei que a One UI 7.0 ia demorar mais, sabe? Porque a gente teve a 6.1.1 recente, mas não vai demorar não Como vocês podem ver aqui, os modelos mais recentes da Samsung, que vão receber de forma bem rápida É o S24, linha Z Flip 6 e Z Fold 6, que realmente são os mais atuais Diz aqui que eles podem começar a receber a One UI no final de outubro Olha aí, realmente está muito perto, né? Esse período inicial será seguido por um mês de novembro Decisivo para os fãs da Samsung, que esperam pela chegada do Android 15 Se no mês de outubro o S24, Z Flip 6 e Z Fold 6 vão receber a One UI 7 Então quando os modelos da linha S, no caso o S23 para trás, vão receber? Obviamente em novembro, está dizendo aqui Vários dos principais dispositivos Galaxy estão programados para receber a atualização estável da One UI 7 em novembro A lista deve incluir as séries S23, S22 e S21 Além disso, populares smartphones de gama média da Samsung também devem começar a receber a atualização no final de novembro Então aqui, final de novembro, a gente já começa a receber as atualizações E assim, eu acredito que isso daqui seja de forma global E aí aquela questão de regiões, que a Samsung manda as atualizações Mas como a Samsung está bem esperta nas atualizações desse ano Eu acredito muito que não vai acontecer igual ao ano passado O meu S23, ano passado eu fui receber a One UI 6.0 já em janeiro, já em 2024 Eu acredito muito que isso não ocorra esse ano Realmente como eles estão dizendo aqui, final de novembro No máximo, mais tardar lá para meados de dezembro ou a primeira semana de dezembro Eu acredito que já tem o One UI 7 para esses dispositivos aqui Ou se não, do jeito que está aqui Eu estou falando isso porque justamente saiu a One UI 6.1.1 para a linha S23 lá fora Se eu não me engano com dois ou três dias depois já estava aqui no Brasil Já falei para vocês da linha S, agora eu vou falar da linha Z Linha Z vai receber até o Z Flip 3 e o Fold 3 Linha Tab vai o A9, o Ativo 4 Pro, o S8 e o S9